Tu gosta da sacanagem Times calçadores, tá ligado como o Zé, né? Naquele pique mais pra frente sabe como é Ai, 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 ai Conto o Gabriel C10 Ela brota no paredão de vestido e shortinho do jeito que nós gosta Ela brota no paredão de vestido e shortinho do jeito que nós gosta Ela brota no paredão de vestido e shortinho do jeito que nós gosta Ela brota no paredão de vestido e shortinho do jeito que nós gosta Vem Rafaela, vem a Vanessa, vem Juliana e a Isadora Entrou na maloca, é só piroca, piroca, piroca Entrou na maloca, é só piroca, piroca Entrou na maloca, é só piroca, piroca Entrou na maloca, é só piroca, vai, 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 vai Entrou na maloca, é só piroca, piroca Piroca entrou na maloca, é só piroca, piroca Piroca entrou na maloca, é só piroca, piroca Piroca entrou na maloca, olha o swing, olha o swing, olha o swing, olha o swing Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa, quase derrubou a glock da minha cintura Ela puxou a minha blusa, quase derrubou a glock da minha cintura Vai, 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 vai Ela sarra do jeito que nós gosta Ela sarra do jeito que nós gosta Ela sarra do jeito Aí, bebê, vai, vai, vai Aí Tá ligado como é com o Zen, né? Naquele pique, ó Ficar de quatro pra deixar de ser safada Ficar de quatro pra deixar de ser safada Ficar de quatro pra deixar de ser safada Então toma na Tcheca Na frente do paredão, ela tá cheia de tesão Na frente do paredão, ela tá cheia de tesão Prepara, prepara, prepara Vai, vai Cabecinha, cabecinha, cabecinha tudão É aqui que rola putaria de montão Onde as novenha conhece a prostituição Tu fique bebê, 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 tu já sabe o macete Empina no cacete Empina no cacete É o Zé do brega É aqui que rola putaria de montão Onde as novinhas conhecem a prostituição É aqui que rola putaria de montão Onde as novinhas conhecem a prostituição No pique BBB tu já sabe o macete Hoje a prova é resistência no cacete Então empina no cacete 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 Empina nesse position Empina vai Empina no cacete Empina no cacete Que isso, empina 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 no cacete Empina no cacete Empina no cacete Empina no cacete Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, já usou o A da Foz pra aumentar a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tomando o A da Foz, bebê Ô força, vai, 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 vai Vou te botar, vou te botar com força, vou te botar com força Vou te botar com força, vou te botar com força Vai bebê, vai, 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 vai Vou te botar com força, vou te botar com força Vou te botar com força, vou te botar com força Vou te botar, joga baixo, joga baixo, hein Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro beco da viela, pro beco da viela Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro beco da viela, pro beco, vai, vai É pula dela, é pula dela, é pula dela, é pula dela É pula das cachorras, é pula das cadelas É rula dela Chora 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 O Zé não para, bebê Chora Chora aí Chora aí Curuja gravação Pega aí minha dose de 51, na moral Pega minha dose de 51 aí, na humildade Só na humildade, pega minha dose de 51 aí Isso Bota só a dose pra mim de 51 aí, por favor Só isso, só isso que eu quero Ela vai tirando a roupa Chamando meu bugo Ela vai tirando a roupa Chamando meu bugo Vai seu puto Seu puto, seu puto, vai seu puto Suinga até o Itapuim, hein? Liga e contrate A cinco produções Tá ligado que o Zé é o carrupejo da cinco, né? Naquele pique Tá ligado como é, né? O Zé não para Piquezinho mais pra frente, bebê Aí, sacanagem Ai, caralho É o bloco do Zé Ninguém tá puro 2.0 Naquele pique Cusa a gravação Vocês pediram, tô lançando Vocês pediram e eu tô lançando Ai, bebexita Ai Andando de um lado pro outro Já tô muito doido e achei uma puta Que veio sarrando, dançando Jogando cabelo, me espremendo a bunda O clima foi fecando quente Bagulho envolvente e a mata calada Sarrando, beijando, lambendo Chocando do nada A bundinha pelada Botei na bunda, ela gritou 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 Joga baixo aí, joga aí Ai, bebexita Nem eu esperava por essa aqui Vai pra bater no paredão naquele pique É pra bater naquele pique Por hoje a gravação é o brabo do momento Só o lançamento do zero Eita, puro 2.0 Tá se envolvendo com quem não devia Revoadazinha só quer putaria Ela só quer sair de casa a minha noite E só quer volta depois de meio-dia Só que com ela eu tava na visão Que é com os envolvidos que ela se envolve Então joga, então joga, então joga Vai, vai Ela joga perereca, joga perereca Joga perereca pro minoto Corre, ela joga perereca Joga perereca, joga perereca pro minoto Corre, ela joga perereca Joga perereca, joga perereca pro minoto Corre, ela joga perereca Corre, ela joga perereca Joga perereca, joga perereca Joga perereca, joga perereca Corre, ela joga perereca Joga perereca, joga perereca Corre, ela 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 joga perereca pro minoto Corre, ela joga perereca Corre, ela joga perereca Corre, ela joga perereca Vai, passa a lata aí, vem, vem, vem Vou caducar seu coração Entra na fila, que é pegada de negão No pique do gorila, se tu quer um filho pretinho Entra na fila, se quer um filho ruim Entra na fila, tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola, menina 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 Ai, caralho Oh, oh, ladrão, oh Oh, Justin, oh, oh, Izati Oh, Xanaína, oh, oh Isso daqui no Paredão vai ser maior onda, veja Isso daqui vai ser maior onda, já tá sendo Paredão tá pegando fogo, dá pra ir Oh, novinha do cabelo duro Oh, novinha do cabelo duro Oh, novinha do cabelo duro Aproveita e me mama no escuro Oh, novinha do cabelo duro Oh, novinha do cabelo duro Oh, novinha do cabelo duro O Zé não para, bebê Vou catucar seu coração Entra na fila, que é pegada de negão No pique do gorila Se tu quer o filho, tem ti Entra na fila Se tu quer o filho, escurei Entra na fila Tu desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Joga a mãozinha pra cima Ei, peraí, peraí, abaixa a mão Olha o CC Olha o CC Reksona não te abandona Olha o CC Levanta a mão nova Deixa a mão aí Ai, vem bebê As novinhas do paredão As novinhas do paredão É a mais nova sensação Novinhas do paredão É a mais nova sensação E pra começar E pra começar E pra começar Chama a Carol do Popozão Joga mais, joga mais, joga mais A Kate vem no aquecimento Ela vai te hipnotizando A Kate vem no aquecimento Ela vai te hipnotizando Prepara, prepara Prepara na frente do paredão Como você vai vir, bebê? Prepara Chega aí, chama a sua amiga Chama ela assim, ó Deslizando Deslizando Não para, bebê que tá gostoso Vai Deslizando 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 Joga aí, joga aí, joga aí Que clima gostosão, bebê É nós dois fodendo Que clima gostosão, bebê É nós dois fodendo Que clima bem gostoso É nós dois fodendo Que clima bem gostoso, bebê É nós dois fodendo, vai Rebola com pau lá dentro Rebola com pau lá dentro Os Raúl te patrocina, os Raúl te deixa forte Os Raúl te patrocina, os Raúl te deixa forte Então pode, pode, pode Comecei a beijar e a pepeca já tá molhada Olha o bisquinho da pepeca Olha o bisquinho da pepeca É essa danada Olha o bisquinho da pepeca Olha o bisquinho da pepeca É essa danada Olha o bisquinho da pepeca Olha o bisquinho da pepeca É essa danada Quando apagou a luz Tu engoliu tudo Quando apagou a luz Tu engoliu tudo Tu não falou que era santa Na hora tomei um susto Tu não falou que era santa Mas na hora tomei um susto Ela diz que é santa Mas é santa puta Ela diz que é santa Mas é santa puta Ela diz Ei! Mais é santa puta Jogando, jogando na picadura, vem jogando, jogando, jogando na picadura, vem jogando, jogando, jogando na picadura, vem jogando, joga baixo aí, Zé Barida, joga aí! Na hora do amor, ela incorpora a bailarina, na hora do amor, ela incorpora a bailarina, que é isso, bebê? Que é isso, bebê? Na hora do amor, ela incorpora a bailarina, então, vai de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, Vai de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Muita gravadora! Muita gravadora! Vai, vai! Vai de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo e a bunda pra cima Vai de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo e a ponta pra cima Ninguém tá puro 2.0, vocês pediram e eu tô lançando Quando eu passo de pentão, eu sou o mais cobiçado As piranha deixa fortão, ser bandido não é pecado Trajadão de Lacoste, olha a postura do soldado Então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu sortado É, é de paredão Joga a xereca pro seu sortado Vai, baby, vai, baby, vai, vai Gustavo Cardoso, CDs, Felipe, atualizações, naquele pique Joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca Joga baixinho que eu vou mandar naquele pique, ó Pantera Paredão, Neto Paredão Amantes do Som Guil Paredão, Luan Paredão Gol do Lopes Alô, Thiago Paredão Bruno Paredão Leite Paredão Ai, Calica Derrete Paredão Golfe Paredão JR Paredão Quando eu passo de pentão Eu sou o mais cobiçado As piranha deixe a portão Ser bandido não é pecado Trajadão de lacoste Olha a postura do soldado Então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xerequinha, xerequinha pro maloca, xerequinha pro maloca Joga, joga a xerequinha pro maloca Joga, joga a xerequinha, joga, baby, joga, 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 joga Brasil, surtado, joga, caralho, então joga a xereca Olha o swing, olha o swing naquele pique Quando eu passo de pentão Eu sou o mais cobiçado As piranha deixe a portão Ser bandido não é pecado Trajadão de lacoste Olha a postura do soldado Então joga a xereca Alô, custa, serrote Joga, caralho, então joga a xereca pro seu Batatão CD Joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga a xereca pro seu sortado Agora joga a xerequinha pro Zé, vai Joga a xerequinha pro maloca, xerequinha pro maloca Joga, joga a xerequinha pro maloca As cinco traduções O Zé não para bebendo aquele pique Então joga a xereca pro seu sortado Joga, caralho, então joga xereca pro seu sortado Joga, caralho Joga a xerequinha, joga xerequinha Joga, joga xerequinha Joga, 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 joga xerequinha Joga xerequinha, joga, joga xerequinha Joga xereca pro seu sortado Que isso, bb, que isso, bb Joga, xereca OU, ae Caralho Zé, não que eu vá, o reggae é onde? Zé, não que eu vá, o reggae é onde? O reggae é onde? Não que eu vá, amor O reggae é onde? O reggae é onde? Onde é a mantra hoje e vida Me conta aí, bebê Vai! Presta atenção, bebê Presta atenção que é muito fácil Primeiro tu pega a direita, vem com a tcheca e senta no pau Vai! 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 Senta no pau do marginal 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 Olha isso, viga, olha isso, viga, olha isso, viga, vim que vem! Zé, não que eu vá, o reggae é onde? Aonde eu vá, o reggae é onde? Não que eu vá, o reggae é onde? Não que eu vá, o reggae é onde? LL, 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 LL Hoje é o reggae Zé Sabe como é o piquezinho do Zé, né, bebê? É muito fácil É muito fácil É muito fácil Leite Paredão Ai, ai, ai Derrete Paredão Alô, Júnior, roda isso Primeiro tu pega a direita, vem com a tcheca e senta no pau Primeiro tu pega a direita, vem com a tcheca e senta no pau Primeiro tu pega a direita, vem com a tcheca RL Paredão JR Paredão Senta no pau do marginal Senta, 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 senta Oi! Senta no pau do marginal Senta no pau do marginal Vai, 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 vai! Senta no pau do marginal Ela senta no pau do marginal Senta no pau do marginal Ela senta no pau do marginal Senta no pau do marginal Senta no pau do marginal Ela senta no pau do marginal Senta no palco marginal Que é isso, bebê Rai? Aí, vem, paridão E ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, vai, vai, vai Então toma, toma, toma Vai, vai, vai Ela vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Vem na cabalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara Vai, vai, vai Então toma, então toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, vai 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 Vai! Tu toma, tu toma, tu toma, 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 toma Vai! Tu toma e tu toma e toma E tu toma, e tu toma, e tu toma, 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 toma Já não é bonita e tá de ranço na favela Já não é bonita e tá de ranço na favela Quando me ver vir o olho, tá possuída a cadela Quando me ver vir o olho, tá possuída a cadela É saco de pôr na cara Sou com pau na tchecadela 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 Que isso, baby? Que putaria é essa? Sou com pau na tchecadela Sou com pau na tchecadela Agora empira, agora empira pro puto Empira, vai, vai É pau, é pau, é pau na tchecadela É pau, é pau, é pau na tchecadela É pau, é pau, é pau na tchecadela Joga abaixo aí, joga abaixo aí, joga abaixo aí Italo C10, ponto Gabriel C10 Cientista do grave Tá ligado como é naquele pique, né? Tá ligado que o Zé não para Daquele pique, bebê Então late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando, bebê Late, late, late que eu tô passando Late, late Pega a visão que eu vou mandar pra elas assim, ó Já não é bonito e tá de ranço na favela Já não é bonito e tá de ranço na favela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Oi, sou com pau na tchecadela Toma, toma, toma E aí, joga, é pra paredão É pra paredão naquele pique, hein? Oi, sou com pau na tchecadela Sou com pau na tchecadela Olha o swing, olha o swing, vem com o Zé O Zé não para, bebê Aí! Já não é bonito e tá de ranço na favela Já não é bonito e tá de ranço na favela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Quando me beber o olho, tá possuída a cadela Essa cor de pô na cara Sou com pau na tchecadela 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 Que isso, bebê? Que putaria é essa no paredão, vem? Pau na tchecadela Pau na tchecadela Sou com pau na tchecadela Vai, 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 vai Coruja, gravações Paca, clube, gravações Ai, Galequinha, que é isso, bebê? Repau, repau, repau A Tia Cabela Repau, repau, repau A Tia Cabela Que é isso, que é isso, bebê, que é isso? É pra paredão, cê sabe como é, né? O clima sempre esquenta com o Zé, bebê O Zé não para Sabe como o Zé é, né? Naquele pique, bebê Alô, Ítalo C10 Alô, cientista do grave Neném C10, naquele pique Ponto, Gabrielzinho C10 Já não é bonito e tá de ranço Na favela Já não é bonito e tá de ranço Na favela Quando me ver vir o olho Tá possuída a cadela Tô com pau na Tia 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 Cadela Quando me ver vir o olho Tá possuída a cadela E pau, e pau, e pau na Tia Cadela Vai, 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 vai Pau, e pau, e pau na Tia Cadela E pau, e pau, e pau na Tia Cadela E pau, e pau Que isso bebê, que isso bebê E pau, e pau, e pau na Tia Cadela É pau, é pau, é pau, é pau A gente é cadela, é pau F7, paredão, sabe como é a putaria mais pra frente, né? Vitor C, quando me feriram o olho, tá possuída a cadela Sou com pau, a gente é 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 cadela Quando me feriram o olho, tá possuída a cadela É agora, é agora, é agora, vai, 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 vai Sou com pau, a gente é cadela Sou com pau, a gente é cadela Que isso, que isso, bucetinha na copa, bebê, vai, vai, vai Sou com pau, a gente é cadela Sou com pau, a gente é cadela Já fui, véi Aí, sem paridão Minha pepega tem logo o bigodinho do rito Lembra que ela é terrorista Sexta-feira, meia-noite, já tô pronta pra te dar Me chamando pelo vulgo, me deixando excitado Vai, vai, não para, vai, vai Não para, enfraga meu pescoço E dá taba na minha cara Então, toma sua filha da puta Então, toma sua filha da puta Toma sua filha da puta Então, toma sua filha da puta Vai, vai, não para Vai, vai, não para, não para, não para, não para, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Sesta-feira, meia-noite, já tô pronta pra te dar Me chamando pelo buco, me deixando recitar Sesta-feira, meia-noite, já tô pronta pra te dar Me chamando pelo buco, me deixando recitar Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Então, toma sua filha da puta, então toma sua filha da puta Ah, 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 ah Joga baixo pro Zé, joga baixo pro Zé O Zé só vê lançamento naquele pique Mais uma pra bater no paredão, esquece Essa aqui já foi, empurra o sonego Naquele piquezinho mais pra frente Que o Zé sabe fazer a putaria acontecer, né? Canta bebê vai Sexta-feira, meia-noite, já tô pronta pra te dar Me chamando pelo vulgo, me deixando excitado Vai, vai, não para, vai, vai, não para Enfaga meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Enfaga meu pescoço e dá tapa na minha cara Toma, toma sua filha da puta, então toma sua filha da puta Toma, toma sua filha da puta, então toma sua filha da puta Não para, baby, vai, vai, não para, não para Toma, toma sua filha da puta, então toma sua filha da puta Aí, tem paridão É a nova do paredão Que a novinha fica esperta quando chega o refrão Ela vem jogando a tcheca Nova do paredão Que a novinha fica esperta Chega o refrão Ela vem jogando a tcheca Agora senta, agora senta, vai, 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 vai Senta com o piru, com o piru lá dentro, senta com o piru Olha o suvigo, olha o suvigo que vem com você aí A nova do paredão, que a novinha fica esperta Quando chega o refrão, ela vem jogando a tcheca E a nova do paredão, que a novinha fica esperta Ela vem jogando a tcheca, vem, vem jogando a tcheca Vem jogando a tcheca, vem, vem jogando a tcheca Senta com o piru, com o piru lá dentro, senta com o piru Com piru lá dentro, senta com piru Com piru lá dentro, senta com piru Coruja, gravações Senta com piru Com piru lá dentro Aque é fuma, é gravações, aquele pique Pois senta com piru Com piru lá dentro Joga baixinho, joga baixinho naquele pique Sabe como é, né? Coruja, gravação Alô, ponto, Gabrielzinho, C3 Alô, custa, serrote Alô, cientista do grave Tá ligado como é, né? Naquele piquezinho mais pra frente Naquele pique É a nova do paredão Que a novinha fica esperta Chega o refrão Ela vem jogando a tcheca Nova do paredão Que a novinha fica esperta Chega o refrão Ela vem jogando a tcheca 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 Vem agora senta Agora senta Vai, baby, vai, vai, vai Você tá com piru Com piru lá dentro Senta com piru Você tá com piru Com piru lá dentro Com piru lá dentro Senta com piru Com piru lá dentro Senta com piru Mulher não trai, mulher se viga Mulher não trai, mulher se viga Mulher não trai, mulher se viga Mulher se viga, viu bebê? Fala, bombai! Me pediu em namoro, mas eu não entendo Eu sou piranha, porra, eu vivo de momento Sua ex-modeia, sou chave de cadeia Minha pepeca te excita, sua cabeça trocou Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Não largo a cachorrada por uma piroca só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só De uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Não largo a cachorrada por uma piroca só Me pediu em namoro, mas eu não entendo Eu sou piranha, porra, eu vivo de momento Sua ex-modeia, sou chave de cadeia Minha pepeca te excita, sua cabeça deu um nó Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só De uma vez só, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só Não largo a cachorrada por uma piroca só Vou dar pros seus amigos, de uma vez só De uma vez só, vou dar pros seus amigos De uma vez só, de uma vez só, de uma vez só Com água cachorrada, pôr numa piroca só Vou dar pros seus amigos De uma vez só, de uma vez só De uma vez só, vou dar pros seus amigos De uma vez só, vou dar pros seus amigos De uma vez só, vou dar pros seus amigos De uma vez só Não lago a cachorrada por uma piroca só Vou dar pros seus amigos de uma vez só Eu e ela num rolê na maior sucessagem Depois do paredão vamos fazer a sacanagem Vou pancar mais tarde Vou pancar mais tarde Vou pancar mais tarde Vai, 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 vai Bota a xereca pra dizer suave 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 Olha o swing me com o zé, me vai Eu e ela num rolê na maior sucessagem Depois do paredão vamos fazer a sacanagem Eu e ela num rolê na maior sucessagem Depois do paredão vamos fazer a sacanagem Vou pancar mais tarde Bota a xerica pra dizer suave Bota a xerica pra dizer suave Bota a xereca 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 pra dizer suave Joga baixa aí, joga baixa aí Aí bebê, a cinco produções tá ligado como é o Zé né? O Zé não para bebê O Zé não para, o Zé só quer falar de amor bebê Eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro beco da viela Pro beco da viela Eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro beco da viela Pro beco da viela Eu e ela no rolê Na maior sucessagem Depois do paredão vamos fazer a sacanagem Eu e ela no rolê Na maior sucessagem Depois do paredão Vamos fazer a sacanagem Uh, 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 uh Vou pangar mais tarde Uh, 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 uh Pangar mais tarde Uh, uh, uh Vou pangar mais tarde Uh, 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 uh Pangar mais, vai, vai, vai Bota a xereca pra descer suave Não para bebê Vai, 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 vai Bota a xereca pra descer suave Bota xereca, ai Ô, barrigo, vem paridão